Um terstufo rei Kurt Hubert Franz Kurt Hubert Franz, 17 de janeiro de 1914, 4 de julho de 1998, foi um oficial da SS e um dos comandantes do campo de extermínio de Treblinka. Por causa disso, Franz foi um dos maiores perpetradores de genocídio durante o Holocausto. Condenado à prisão perpétua nos julgamentos de Treblinka em 1965, ele acabou sendo libertado em 1993. Kurt Franz nasceu em 1914 em Düsseldorf. Frequentou a escola pública em Düsseldorf de 1920 a 1928 e depois trabalhou como mensageiro e cozinheiro. O pai de Franz, um comerciante, morreu cedo. Sua mãe era uma católica praticante. Quando ela se casou novamente, foi com um homem com uma forte visão nacionalista de direita. Franz juntou-se a vários grupos nacionais de direita e serviu no corpo de trabalho voluntário. Ele também treinou com um mestre açougueiro por um ano. Franz ingressou no partido nazista em 1932 e foi convocado para o exército alemão em 1935. Depois de cumprir o serviço militar em outubro de 1937, ingressou no SS Tottenkupferband. Primeiro, ele recebeu treinamento com o 3º Regimento de Cabeças Mortais da Turinje em Weimar e, em seguida, serviu como cozinheiro e guarda no campo de concentração de Buchenwald, onde alcançou o posto de um terchafurrer, cabo. No final de 1939, Franz foi convocado para a chancelaria de Hitler e destacado para participar do programa de eutanásia Action T4. Franz trabalhou como cozinheiro em Artein, Brandenburg, Grafenech e Sonnestein. No final de 1941, ele foi designado cozinheiro na sede da T4. Em 20 de abril de 1942, Franz foi promovido ao Berchafurrer, sargento. Na primavera de 1942, Franz, junto com outros veteranos da ação T4, foi para o complexo do campo de concentração de Lublin no Generalgouvernement, e foi enviado para o campo de extermínio de Bélgica, onde permaneceu até o final de agosto de 1942. Com a mudança de comando no sistema de campos de extermínio da Operação Reynad, Franz foi transferido para o campo de extermínio de Treblinka. Ele rapidamente se tornou o subcomandante do campo sob as ordens de Christian Wirth. Ele foi promovido para servir como último comandante do campo de meados de agosto até novembro de 1943 para concluir o holocausto na Polônia. No julgamento de 1964, uma testemunha deu depoimento, descrevendo seus sofrimentos nas mãos do ex-comandante do campo Kurt Franz e nove outros réus, Abraão Goldfarber-Gargargo, disse que uma vez viu Franz se juntar a um grupo de crianças judias em uma brincadeira pouco antes de eles. Mas ele disse ter ouvido Franz dizer na época que as crianças estavam, todas indo para o céu. Ele também disse que os guardas alemães cortariam mulheres judias grávidas depois de serem gaseadas para ter certeza de que o fruto de seus úteros, também estava morto. Franz foi promovido a um testo fulier, segundo o tenente, e tornou-se um funcionário nomeado em 21 de junho de 1943 por ordem de Ayre Schindler. Em 2 de agosto de 1943, Franz, juntamente com quatro homens da SS e 16 ucranianos foram dar um mergulho nas proximidades Bug River, que esgotou significativamente a segurança em Treblinka e ajudou a aumentar as chances de sucesso da revolta de prisioneiros que ocorreu no campo naquele dia. Após a revolta, o comandante do campo Franz Tango. Kurt Franz serviu como seu substituto, e ele foi instruído a desmantelar o acampamento e eliminar todos os vestígios de evidência de que ele já existiu. Franz tinha à sua disposição alguns homens da SS, um grupo de guardas ucranianos e cerca de 100 prisioneiros judeus que haviam permanecido após o levante. O trabalho físico foi realizado pelos judeus durante setembro e outubro de 1943, após o qual 30 a 50 prisioneiros foram enviados para Sobibor para terminar de desmontar lá, e o restante foi baleado e tremado por ordem de Franz. Depois de Treblinka, no final do outono de 1943, Franz foi obrigado a Trieste no norte da Itália, onde participou da perseguição de guerrilheiros e judeus até o fim da guerra. Ele foi ferido no final de 1944, e após a recuperação, trabalhou como oficial de segurança na linha ferroviária Gost-Trieste. Após a guerra, Kurt Franz trabalhou pela primeira vez como operário em pontes até 1949, altura em que voltou à sua antiga ocupação como cozinheiro e trabalhou em Düsseldorf por 10 anos até sua prisão em 2 de dezembro de 1959. Um à busca em sua casa encontrou um álbum de fotos de Treblinka com o título Beautiful No Treblinka Trials em 1965, Franz negou ter matado uma pessoa, ter jogado seu cachorro sobre um judeu e afirmou ter espancado um prisioneiro apenas uma vez. Em 3 de setembro, ele foi considerado culpado de assassinato coletivo de pelo menos 300 mil pessoas, 35 acusações de assassinato envolvendo pelo menos 139 pessoas e por tentativa de homicídio. Ele foi condenado à prisão perpétua. Ele foi libertado em 1993 por motivos de saúde. Kurt Franz morreu em Uppertal em 1998. Em 2014.